Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bora pra mais uma receitinha? Então, começo a minha receita mostrando aqui pra você esse creme de milho, que é esse fubazinho bem fino. E esse é o fubá de milho mimoso, que é um pouquinho mais grusso. Aqui em um recipiente eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo. Uma xícara desse creme de milho aqui, ó, que é um fubá bem fininho. Três quartos da xícara de açúcar. Meia xícara de amido de milho. E mais meia xícara de creme de milho, que você pode substituir por fubá. Meia colher de chá de sal. Uma colher de sopa ou uma tampinha, né, do fermento aqui. Fermento em pó, fermento químico em pó, fermento pra bolo. Vou mexer bem esses ingredientes aqui. E já vou começar a acrescentar os líquidos. E se você já assistiu o vídeo até aqui e está gostando da nossa receitinha, aproveite pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E sempre que eu postar vídeo novo aqui, ele te avisar. E se você gosta da receitinha, se você gosta de uma bolachinha, já aproveite e deixe um joinha aqui no canal. E agora eu vou abrir aqui, ó, um espacinho no meio aqui dessa mistura de farinha. Vou colocar um ovo. Em seguida eu acrescento 4 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, pode ser substituída por margarina. Vou colocar também 100ml de leite de coco, que eu vou acrescentando aos poucos e vou mexendo essa massa. Se for necessário, você não tiver mais leite de coco aí, tiver só meio vidrinho, você pode colocar um pouco de água pra dar textura na massa, tá bom? E agora é só mexer, só ir mexendo isso aqui com a ponta dos dedos. Não é pra sovar, mas é pra ir mexendo pra essa massa ficar bem homogênea. E eu já vou te mostrar a textura que essa massa tem que ficar. Olha só, essa é a textura da massa. Olha, ela não tá grudando mais na mão, ó. É importante você lavar a sua mão quando a massa já estiver atingindo a textura, pra ela ficar bem assim, ó, bem macia. E aqui, pra abrir, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um saquinho plástico desse que a gente coloca alimento. Vou forrar aqui a minha bancada, porque eu acho que fica bem mais fácil. E vou abrir a massa aqui com rolinhos. Se você não quiser, você pode fazer bolinhas mesmo. Só pegar uma porção da massa e enrolar fazendo bolinhas. Mas eu acho que assim fica muito mais rápido. E aí eu vou abrindo aqui, ó, com o auxílio desse saquinho plástico. Uma espessura de aproximadamente meio centímetro. E vou cortar. Aqui eu tô utilizando esse tipo de cortadores aqui. Mas você pode utilizar aí uma faca e cortar em quadradinhos. Ou então você pode fazer um pavio e cortar, tipo um rolinho, tipo uma cobrinha. E ir cortando. Eu acho que assim fica bem melhor. E assim eu vou separar um tipo de massa com outra. Porque eu vou fazer com açúcar e canela. E vou fazer também com erva doce e sem erva doce. Então eu acho que nesse formato eu consigo separar. Ó, e se você preferir fazer bolinhas, você faz a bolinha assim. E pra fazer o detalhe, você pode fazer dessa forma, ó. Com o auxílio de um gato. E agora na outra metade da massa eu vou colocar aqui um pouco de erva doce. Que é bem a gosto. Aproximadamente uma meia colher de sopa. Em seguida eu vou misturar bem essa massa com erva doce. Vou modelar as bolachinhas. E vou reservar. Aqui em uma xícara eu coloquei uma colher de sopa de açúcar. E meia colher de chá de canela. E eu vou jogar sobre as bolachas antes de levar pra assar. Leve pra assar no forno pré-aquecido a 200 graus. Por aproximadamente 20 minutinhos. Ou até elas ficarem assim, ó. Bem douradinhas. Não espere as bolachas ficarem muito frias pra retirarem da forma. Porque senão elas podem quebrar. Retire elas da forma enquanto elas ainda estiverem mornas. Assim elas ficam bem fáceis de sair e não quebram. E olha só a delícia que fica isso aqui. Derretendo na boca. É só fazer um cafezinho aí, um chazinho quente e pronto. Tá pronto o lanchinho da tarde. Espero que você faça a receitinha aí na sua casa e que você goste. Porque fica uma delícia. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau!